Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. A minha missão nesse vídeo é responder uma pergunta. Várias mulheres me perguntaram e um caso me chamou a atenção. A falta de desejo sexual. Uma mulher me pediu ajuda que ela tem se machucado na hora da relação sexual. Isso me chamou muita atenção e eu quero responder essa pergunta. Como te ajudar a melhorar o seu alibido, você ter desejo sexual com plantas medicinais. E existe possibilidade de tratamento sim, existem plantas que podem te auxiliar no tratamento. Devolver a você o desejo sexual, melhorar os hormônios sexuais femininos. Existem plantas com mais de 20 fitoestrógenos e isso vai ser um grande potencial para você. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como você vai usar essas plantas. Quais são as plantas e como você vai utilizar. Mas antes, deixa eu dar um recadinho para você rapidinho. Nós temos um projeto. Nós queremos produzir plantas medicinais e frutíferas. Um sistema de agricultura sintrópica. Esse é a nossa meta e o nosso objetivo. Produzir alimento e plantas que tragam saúde para o corpo e também para a mente. Porque quando nós estamos envolvidos com a natureza, até mesmo a nossa depressão e ansiedade vai embora. Porque a natureza tem um poder incrível de trazer para nós uma calma, tranquilidade e paz. E quando nós nos alimentamos com produtos saudáveis, nós temos saúde para o nosso corpo físico também. É isso que é o nosso propósito. E minha esposa tem colhido, lavado, secado, selecionado plantas. Ela seca na sombra. Produto artesanal. Produzido sem veneno, sem adubo químico na agricultura sintrópica. Se você quiser adquirir nossos produtos, existem duas formas. Você pode conversar com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo. Ou ainda você pode ir na descrição ou nos comentários e conhecer a nossa loja no Mercado Livre. Nós estamos vendendo o nosso produto através do Mercado Livre. E quem prefere conversar com a Larissa, pode conversar com a Larissa também. Existem essas duas possibilidades. Na descrição dos vídeos e nos comentários, vai ter todos os links dos produtos a qual nós estamos promovendo. Produtos que nós acreditamos que podem te ajudar. Olhamos, analisamos e acreditamos que também tem o potencial de te ajudar. Se você prefere cápsulas, se você prefere produtos manipulados, Então vai ter essas lojas especializadas que poderão estar te ajudando a resolver vários problemas de saúde. Vai estar na descrição do vídeo também, tá? Ou nos comentários. Se preferir conversar com a Larissa e adquirir os produtos que nós produzimos, conversa no WhatsApp ou através da loja do Mercado Livre. Se preferir manipulados, então você vai nos parceiros que nós estamos promovendo e você vai adquirir produtos de altíssima qualidade também. Agora eu quero mostrar para vocês as plantas que nós vamos utilizar e como nós vamos compor esse tratamento, tá certo? Eu não consigo falar de maneira individual. Eu vou falar de uma maneira geral, para o público geral. Não consigo atender individualmente porque eu não sei as causas do seu problema. Eu vou imaginar que você está chegando no climatério, perto da menopausa e por isso está tendo esse desequilíbrio, tá certo? Mas pode ser falta de nutrientes, pode ser psicológico, pode ser mental. Existem várias possibilidades, até mesmo medicamentos químicos. Mas nós vamos mostrar para vocês plantas que são ricas em fitoestrógenos e que podem te auxiliar nesse tratamento para devolver a você o desejo sexual e você não ter como essa pessoa, essa seguidora que me mandou mensagem que se machuca na hora da relação sexual. Isso é terrível. Então nós queremos ajudar você, tá bom? Vamos lá para ver como nós podemos compor esse tratamento. Aqui estão as plantas que podem te ajudar. Essa primeira aqui é a Artemisia. Artemisia vulgares. Artemisia vulgares. Segunda planta, a Amora, Moros nigra. Essa que eu tenho aqui é a Amora do bicho de seda. Olha as folhas bonitas que elas estão. Amora. Maca peruana. Esse daqui é a Chanana. Olha para você ver, também chamado Damiana. As folhas estão pequenininhas assim, meia fraquinhas, por causa do inverno e por causa da seca. Eu queria achar uma com flor, mas não encontrei. Eu trouxe essa aqui só para mostrar para vocês, para mim também não me perder no raciocínio. Tá bom? Então vamos lá. Artemisia. Amora. Maca peruana. E Chanana. Ainda poderíamos estar usando o gizengue brasileiro. E o que você pode fazer com essas plantas aqui? A Maca peruana você pode usar em cápsulas. Olha para você ver, essa aqui é cápsula. Você pode usar em cápsula a Maca peruana ou pó. Você pode comprar pó de Maca peruana. Tenha cuidado de comprar uma planta boa, pura. Maca peruana. Você usa pó ou cápsulas, tá? Não tem tintura. É pó ou cápsula. Com essas plantas aqui, ó. Com a Chanana. Com a Mora. Artemisia. Você pode fazer chá ou a tintura. Se você for fazer o chá com essas plantas. Depois que o chá estiver pronto, sabe o que você pode fazer? Você pode colocar uma colherzinha de canela em pó e mexer. Ou ainda você pode acrescentar a canela. Mas aí você vai ter que fazer um chá diferente. Tá bom? Ou você pode fazer a tintura com essas plantas aqui. E também faz a tintura. E pode incluir o pó de canela. Ou fazer a tintura junto com a canela. Incluir a canela junto da tintura. Ó. Essa daqui é uma tintura, ó. Serve para isso. Foi feita com gizengue brasileiro. Foi feita com artemísia, chanana e folhas de amora. Tá vendo? Olha aí para você ver. Funciona muito bem. O que a pessoa tem que fazer? Tem que pegar uma garrafa dessa daqui. Colocar a tintura no conta-gotas. Pinga na água. Acrescenta a canela. E vai tomar. Todos os dias. Três. Vezes por dia. Duas ou três vezes por dia. A maca peruana. Se você estiver usando cápsulas. Você vai tomar a tintura ou o chá. E vai ingerir as cápsulas. Segundo a orientação do fabricante. Se for o pó de maca peruana. Você pode incluir na sua alimentação. No seu suco. Na sua vitamina. Você tem que comer duas colheres de sobremesa de maca peruana. Ou usar a cápsula. Tá certo? Vai te ajudar muito. Tá bom? Como você pode preparar o chá? Se você preferir fazer o chá e não a tintura. Se você for fazer com o gizengue brasileiro e com a canela. Fazer o chá com todas essas plantas. É muito chá. Não é verdade? Então o melhor é. Faça o chá. Então você vai colocar meio litro de água para ferver. Quando a água levantar a fervura. Você vai colocar uma colher de planta picada de artemísia. Uma colher de planta picada de amora. Uma colher de planta picada de chanana. A água está fervendo. Você coloca as plantas picadas. Três colheres de cada planta. Desliga o fogo. Abafa. Deixa esfriar. Quando tiver frio e você for ingerir. O chá. Aí você pode acrescentar a canela. Pode acrescentar o pó de canela. E toma esse chá. Pode tomar o chá daí. Ou você pode ainda fazer tintura com canela e gizengue brasileiro. Faz tintura com gizengue e a canela. E faz o chá. Quando o chá estiver frio. Você pinga a tintura no chá. E toma. Também é uma forma de fazer. Ou você pode fazer. Usar todas elas e fazer tintura. Aí você vai pingar na água. E vai tomar. E não se esquecendo da maca peruana. Que é uma das plantas principais. Tá? Maca peruana. O gizengue brasileiro. Ele sozinho. Ele pode elevar um pouco a sua pressão arterial. Mas ele vai fazer muito bem para muitos problemas de saúde. Da mesma forma que a amora. É analgésica. Ajuda a controlar a pressão. É uma planta para o sistema respiratório. Ajuda na diabetes. A amora é incrível. Ajuda na menopausa. A artemísia. A maca. E a amora. Ela vai fazer. É um tratamento para a menopausa também. Então veja que essas plantas vão atuar em vários outros setores. Mas faça isso. Essas são as plantas que eu aconselho você a estar utilizando. Artemísia. Amora. Xanana. Gizengue brasileiro. Canela. E a maca peruana. Ainda teria outras. Angélicas. Teria angélica. Teria óleo de prímula. E outras que eu não estou me lembrando agora o nome. Tá? Mas são plantas que auxiliam. Nesse tratamento. Tá bom? Mas essas são as plantas que eu tenho aqui. E as que eu queria mostrar para vocês. Espero que eu tenha conseguido fazer. Te fazer entender como fazer um tratamento. Se você ficou com alguma dúvida. E queira. Que a gente explique melhor. Se ficou com alguma dúvida. Fala com a Larissa. Conversa com a Larissa. Fala para ela. Qual é a dúvida que você ficou. Que a gente pode tentar estar te orientando melhor. Tá bom? Então tá. Chá com Artemisia. Amora. Chá nana. Tintura de gissangue. E canela. Uma alternativa. A tintura com todas as plantas juntas. E também é uma alternativa. E não se esquecendo da maca peruana. Tá bom? É isso aí gente. Espero que vocês façam esse teste. Usem essas plantas. E vejam. Como vocês vão se sair. Tá? Não é um tratamento. Que você vai tomar a primeira xícara de chá. E já vai resolver o problema. Tá? É um tratamento. É um tratamento de médio a longo prazo. Mas que pode te ajudar muito. Tá bom? Não se esqueça. De tratar a ansiedade. O estresse. Que também atrapalha demais. Tá bom? Não se esqueça. De ver se não existe algum medicamento. Que esteja atrapalhando. Algum problema. De... No psicológico. O estresse. Pode estar atrapalhando vocês também. A gente não conhece. Eu sei que essas plantas aqui podem ajudar. Se tiver ansiedade. Use plantas ansiolíticas. Para ajudar vocês. Tá bom? E se vocês quiserem um resultado imediato. Assim. Algo que funcione rápido. Na descrição do vídeo. Nós temos... Nós estamos promovendo. Um produto que pode ajudar vocês. Tanto homem quanto mulher. Tá bom? Para vocês conhecerem. É só ir nos comentários. Ou na descrição do vídeo. Vai ter um link lá. E vocês cliquem no link. Conheçam o produto. E testem para vocês verem. Tá bom, gente? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Deus vos abençoe. Usa plantas medicinais. Elas irão te surpreender. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.